O Start do Protocolo de Cuidado AVC envolve você orientar o leigo, a população e o reconhecimento rápido. Tem formas de fazer isso. Tem algumas escalas, a FESTE, tem a LAPES, tem várias formas de fazer que você consegue, com coisas simples, reconhecer o principal território acometido, que é o frontal, mas principalmente do cerebral médio, que envolve perda de força, desvio de rima e alteração da fala. Com isso, você identifica 60% dos eventos. Já melhora bastante o número de pacientes que são trazidos para você. E por que esse reconhecimento rápido é importante? Porque a nossa janela terapêutica é curta e isso detona toda a janela. O cara fica três horas em casa, perdeu. Até chegar no hospital, você fazer os exames e identificar, o tempo está contra você, para qualquer medida terapêutica efetiva sobre ele, como a gente vai ver. Também não adianta esse cara ser reconhecido e parar no posto de saúde. Ele precisa ser resgatado pelo sistema de resgate, que também precisa entender aquilo como uma emergência neurológica, um código AVC e levá-lo para um hospital capacitado a lidar com a doença. Dá para levar um cara de AVC em um lugar que não tem tomo? Dá. Se for sua sogra, você deixa ela até lá. Não sendo, você vai demorar o quê? Umas seis horas para fazer a tomografia nesse cara. Porque até alguém transferir, conseguir vaga, fazer o exame, foi. Foi. Perdeu. Você está tratando o AVC como a gente tratava há 40 anos atrás. Assistia a doença andar. Era só suporte. Não. A gente muda essa doença. E também não adianta chegar alguém na porta do PS, pegar a senha, ficar sentado lá e ficar esperando ser chamado, né? 28 caras enchendo o saco porque é covid e o coitado lá AVC andando, esperando, né, na frente o número da senha dele ser chamado. Não. Ele tem que ser priorizado, né? Dor no peito, déficit neurológico agudo, esse cara vai para frente, tá? Ele sai da fila, né? Então, na triagem, essa enfermeira tem que reconhecer essa possibilidade, avaliar rapidamente esse doente e na possibilidade de um déficit neurológico que ela mesmo confirma, do tipo, cara, pode ser mesmo? Ela dispara o código AVC e traz para você dentro da sala de emergência. Isso significa ter um médico do lado desse doente com uma avaliação geral, entre aspas, bem sucinta e objetiva do que está acontecendo em até 10 minutos da chegada do paciente na sala. Você vai confirmar o código AVC, falar, ok, isso é um AVC mesmo, não sei o que é. Leia-se. Aonde está? Ou se ele sangrou ou se ele fechou? Não sei. A chance é de 5 para 1. Mas eu não mudo nada no meu protocolo. Ele vai correndo para a tomografia. E quando eu aciono este código AVC na sala de emergência, uma série de atitudes e de coisas irão acontecer adequadamente, né? Porque está no papel, é uma coisa, tem um monte de setinha para cima e para baixo, liga para um, liga para outro, colhe tal coisa, não sei o que, mas eu quero ver o que acontece na beirada do leito do doente de fato. Porque o protocolo na prateleira não funciona, né? Então quando a gente aciona um protocolo de AVC, automaticamente você tem que ter um sistema, não interessa qual seja, tá? Você pode pegar um escriturário, botar ele no telefone e falar, filho, você só vai fazer isso agora e ele tem que estar treinado para saber o que ele tem que fazer, que é ligar para o neurocirurgião, avisar que tem um protocolo AVC na UPS, para o neuroclínico, que vai dar suporte a esse protocolo, para a tomografia, para avisar que tem um paciente que é absoluta emergência naquela máquina e avisar o TI que você vai precisar de um leito. Tudo isso tem que acontecer. Porque se você for brigar por esses lugares, por cada etapa disso ao longo do caminho, você está alongando o tempo de atendimento desse cara e a tua janela está indo embora. Por isso que você precisa estruturar. Parece um código AVC. Beleza, de preferência, sempre o neurologista 24 horas. Ah, Zé, não tenho isso no meu hospital. Calma que vocês vão ter. E vamos correndo com esse cara para tomo. Por quê? Claro que ele chegou na sala de emergência, estabilizei, o velho e bom ABC, tudo bonitinho, peguei essas venous, colhi exames, parece ser um AVC mesmo, protocolo AVC, colhi mais alguns exames porque é protocolo AVC, a gente vai ver isso e aí vamos com o cara para tomo. Enquanto eu falo com o neuro. As coisas acontecem em paralelo. Não é uma coisa, depois a outra, depois outra, depois outra, depois outra. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Além disso, você também tem que chamar e avisar o radiologista que ele precisa laudar aquele exame agora, não é amanhã. Esse exame tem que estar encaixado porque é a absoluta prioridade e a gente vai entender por que mais adiante. A partir daí, o diagnóstico definitivo e o esquêmico, ou isso não é um acidente vascular, existe essa possibilidade. E o processo decisório terapêutico, dependendo de onde você estiver, junto com o código AVC, você tem que ligar para o neuro radiologista intervencionista, para a hemodinâmica do seu hospital. Porque esse cara pode não ser trombolizado e ter que tirar esse trombo mecanicamente. Isso passa por uma anjo. Se você tiver, o colega tem que estar avisando, tipo, amigo, para de tomar as suas aí, porque você vai ter exame na madrugada. Por que a pressa? Por causa disso aqui, gente. A janela terapêutica nossa é muito curta. Por quê? Porque a lesão esquêmica em curso, a agressão primária em curso, pode ser revertida. Entenda, vamos imaginar que a obstrução de uma artéria vai desencadear uma obstrução como se fosse cortar um tronco de uma árvore. Quanto mais alto este tronco, menor o segmento acometido. Tudo bem? Quanto mais baixo o tronco é cortado, maior o segmento da árvore acometido. A questão é quando você entope um vaso, por exemplo, a cerebral média, nessa área esquêmica aqui, no centro dela, você vai ter a principal área de isquemia que vai rapidamente evoluir para a necrose. Lembrando aí que neurônio com 5 minutos de hipóxia, de anóxia, desculpe, vai para o saco. Mas você tem uma grande área que era perfundida por aquela artéria que estava competente agora, que não está mais, que vai ter sua circulação sustentada parcialmente por circulação de artérias e arteríolas colaterais. Então você tem uma área que está isquêmica, uma área que está agredida, uma área que não funciona eletricamente e isso está te repercutindo no déficit neurológico que você enxerga através da sua avaliação, porém são neurônios viáveis e que transitoriamente estão fora de jogo. E se você brigar por eles e restabelecer rápido a reperfusão, esse neurônio hoje hipóxico e agredido, amanhã é responsável pela normalização ou pela grande reabilitação que esse doente vai ter. Se eu demorar em reperfundir essa região, o que acontece com essa zona de penumbra, como é chamada? Essa zona de isquemia controlada por colaterais. Ela começa a expandir e se tornar área de necrose. E aí se o cara chega tarde para mim, eu não tenho mais pelo que brigar. Já foi. É um infarto que você não trombolizou, o cara que vem com 12 horas de dor do peito e chega para você melhor da dor. Por que parou de doer? Porque não tem mais músculo. Certo? Aqui não vai doer, mas o que vai acontecer? Eu não tenho mais por que brigar para reperfundir. Tranquilos? E é por isso que os minutos de um protocolo contam para esses pacientes. Eu estou brigando por zona de penumbra. Quanto mais eu demorar, menos zona de penumbra eu vou ter para resgatar. E por isso que o protocolo corre. vai? Vai?